Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vejam que interessante esta matéria que nós vamos analisar hoje. Ela diz, os Xenobots de autorreplicação curarão doenças, produzirão novos flagelos, ou simplesmente transformarão o mundo em uma gosma cinza? Esta gosma cinza, pessoal, tem a ver com o Black Ghoul. Na realidade, será uma gosma negra. Nós já vamos explicar isto durante a análise que nós faremos aqui desta matéria. Vamos adiante. Bom, eles começam dizendo o seguinte. Em 2020, os cientistas chegaram às manchetes globais ao criar os Xenobots, minúsculos seres vivos, programáveis, feitos de vários milhares de células-tronco de sapos. Eu já mostrei esses Xenobots para vocês aqui, já mostrei eles, inclusive, se alimentando, eles parecem pequenos desenhos do Pac-Man, Eles são organismos vivos e, ao mesmo tempo, programáveis. Ou seja, você pode colocar dentro deles aquilo que você quer que eles façam. Então, por um lado, eles dizem, ah, isso aí vai servir para curar doenças, porque aí você coloca um Xenobot dentro do organismo humano, programa ele para ele atacar uma determinada complicação que demandaria uma cirurgia muito delicada, ou que talvez nenhuma cirurgia não resolveria, e etc. Só que eles não estão pensando que, eventualmente, isso aqui possa fugir do controle das pessoas. Lembre-se, bom, vamos deixar, eu até ia citar a Black Goal, mas vamos deixar mais para o final. Esses Xenobots pioneiros podiam se mover em fluidos e os cientistas afirmavam que eles poderiam ser úteis para monitorar a radioatividade, poluentes, drogas ou doenças. Os primeiros Xenobots sobreviveram por até 10 dias. Uma segunda onda de Xenobots foi criada agora no início de 2021. Foram esses que nós mostramos para vocês. E esses novos mostraram novas propriedades inesperadas. Isso inclui autocura e vida mais longa. Ou seja, eles se adaptaram, eles têm uma espécie de inteligência própria. Eles vão fugir do controle da humanidade, é lógico. Então, eles também mostraram capacidade de cooperar em enxames, por exemplo, agrupando-se em grupos. Então, eles já evoluíram ao ponto de perceberem que eles tinham sido manipulados, mais ou menos como aquela história dos replicantes. E isso aqui é o princípio dos replicantes também. E eles, num segundo momento, numa segunda onda de criação, eles já estão agindo em bando, como se fossem colmeias, enxames, agrupando-se em grupos e pensando de forma coletiva. Na semana passada, a mesma equipe de biologia, robótica e cientistas da computação revelou um novo tipo de Xenobot. Como os Xenobots anteriores, eles foram criados usando inteligência artificial para testar virtualmente bilhões de protótipos, evitando longo processo de tentativa e erro no laboratório. Mas os últimos Xenobots têm uma diferença crucial. Desta vez, eles podem se autorreplicar. E aqui é que mora o problema. É igual a história dos replicantes. Se autorreplicando. A humanidade está criando problemas que ela não vai mais ter condições de controlar. Ela está alterando a natureza. Esta ciência que as pessoas estão glorificando hoje em dia se voltará contra as pessoas, porque é uma ciência advinda de fontes proibidas. Quem está lá na comunidade fechada sabe que essas fontes de onde os cientistas tiram esse conhecimento proibido são as mesmas fontes que já trouxeram conhecimento proibido à humanidade no passado e estão iludindo as pessoas, mais ou menos como iludiram Adão e Eva, com a promessa de imortalismo, de criar um paraíso na Terra, de deificação da humanidade, algo que não será alcançado. Mas as pessoas, essas que estão cegas espiritualmente, não percebem isto. Elas estão apenas vendo este lado metafísico que as está induzindo. Mas veja só. Espera aí, o quê? Eles podem se autorreplicar? A matéria pergunta. Sim, os novos Xenobots são um pouco como o Pac-Man. Aqui foi aquilo que eu mostrei pra vocês. Enquanto nadam, podem engolir outras células-tronco de sapo e montar novos Xenobots como eles próprios. Eles podem sustentar esse processo por várias gerações. Mas eles não se reproduzem no sentido biológico tradicional. Em vez disso, eles moldam os grupos de células de sapo de forma certa, usando suas bocas. Ironicamente, a recentemente extinta rã australiana de criação gástrica deu à luz bebês exclusivamente pela boca. Exatamente. Então, ele se alimenta, ele aumenta de tamanho, e de repente ele cria uma réplica dele mesmo, saindo da própria boca, digamos assim, da própria cloaca, por onde anteriormente entraria a célula-tronco. Os mais recentes avanços trazem aos cientistas um passo mais perto de criar organismos que podem se autorreplicar indefinidamente. É uma caixa de Pandora tanto quanto parece? Certamente é. Certamente o ser humano está abrindo a caixa de Pandora que não poderá mais fechar. E aí, não é por acaso que de tempos em tempos nós enfrentamos o grande e temível dia do Senhor, que é previsto com essas palavras nas escrituras, e que a ciência agora está começando a mostrar para uma e outra pessoa, que está um pouquinho mais atenta, como a inversão do campo magnético, embora esteja escondendo o quão desastroso isso será. E, principalmente, o quão próximo isso está de acontecer. Então, conceitualmente, a autorreplicação projetada por humanos não é nova. Ah, sim, eu esqueci de terminar o que eu estava dizendo. Então, é por isso que de tempos em tempos tudo precisa ser limpo, porque a humanidade acaba destruindo tudo. Ela destrói, ela perverte a natureza. Na verdade, não é bem a humanidade que faz isso. Eu estou cometendo até um pecado dizendo isso. A humanidade faz isso, sim, com suas próprias mãos, porém, é através da indução dessas potestades que trazem esse conhecimento proibido à humanidade. São elas, mais uma vez. Então, conceitualmente, a autorreplicação projetada por humanos não é nova. Em 1966, notem aqui os números, o 9 invertido, o influente matemático John von Neumann discutiu os autômatos autorreprodutores. Notoriamente, Eric Drexler, o engenheiro dos Estados Unidos, creditado como fundador no campo da nanotecnologia, referiu-se ao potencial da gosma cinza, veja só, grey goo, mas eu vou falar ainda da black goo. Eles estão falando aqui da gosma cinza em seu livro de 1986, Engines of Creation. Ele imaginou nanobots que se autorreplicaram incessantemente e devoraram seus arredores, transformando tudo em uma lama feita de si mesmos. Embora Drexler, veja só a capacidade que este senhor teve de entender o que estava por vir. Isso ele falou em 1966. Não é por acaso esses números, tá, pessoal? Então, eu não estudei quem foi Eric Drexler, mas muito possivelmente ele teve um conhecimento também soprado, digamos assim. Não é por acaso que ele chegou a essa conclusão, eu acho. Porque ele previu lá em 1966 o que agora, para alguns de nós, está bem claro, bem claro, enquanto que a maioria dorme em berço esplêndido, mas para alguns de nós está bem claro, que será a black goo. Mas ele chamava de grey goo, porque a grey goo é um anteparo, é algo que virá antes. Lembre-se, agora eu vou abrir o que eu queria falar desde o começo, lembre-se o que diz também uma outra profecia, de que as trevas cobrirão a terra. As trevas cobrirão a terra porque, a partir do momento em que você solte uma nanotecnologia desta, na natureza, que devora tudo, que terá capacidade de devorar qualquer organismo vivo, em que tocar e transformar e replicar em algo que seja semelhante a si mesmo, ou seja, uma gosma negra, é evidente que esta gosma negra acabará se espalhando por toda a terra, porque ela vai passar a se replicar e devorar tudo o que ela tocar. Então, as trevas da gosma negra acabarão cobrindo a terra. É muito importante quando a gente esbarra com esse tipo de informação aqui, para que eu possa explicar com mais detalhes para quem está na comunidade fechada, o que significa tudo isto. Então, essa poeira dos nanobots, ela começa como uma poeira, mas ela vai se transformar em algo vivo. É porque o ferro está se misturando com o barro, a tecnologia está se misturando com aquilo que pode conter vida, o carbono. Este mundo aqui está baseado em carbono. Os seis elétrons, seis prótons e seis íons, se eu não me engano. Então, ele imaginou nanobots que se replicaram incessantemente e devoraram seus arredores, transformando tudo em uma lama feita de si mesmos. Sim, Black Goo. Embora Drexler, posteriormente, tenha se arrependido de cunhar o termo, seu experimento mental tem sido frequentemente usado para alertar todos, desculpe, para alertar sobre os riscos de desenvolver uma nova matéria biológica. Mas, vocês acham que essa ciência tão aclamada pelas massas vai se deter diante desse muito provável apocalipse de Black Goo, que é uma das coisas que vai se abater sobre a Terra. Não é só isso. Nós vamos ver muitas coisas surgindo dessa ciência ainda. Vocês acham que ela vai se deter por conta desse alerta? Não vai, eles vão seguir adiante. Em 2002, sem a ajuda da inteligência artificial, um vírus da poliomia lita artificial, criado a partir de sequências de DNA feitas sob medida, tornou-se capaz de se auto-replicar. Embora o flagelo sintético tenha ficado confinado a um laboratório, ele foi capaz de exterminar aqui os camundongos. Então, os pesquisadores que criaram os novos channelbots dizem que seu principal valor é demonstrar avanços em biologia, inteligência artificial e robótica. Eu nem digo que todos os pesquisadores, ou talvez nenhum deles, esteja mal intencionado. Eu acho que um ou outro, as cabeças mais próximas de onde isso vem, é que estão mal intencionados. Mas a questão não é a intenção. A questão é que, de boas intenções, o inferno está cheio, como se diz, e que a inconsequência, muitas vezes não vem, o desastre não vem por dólar. A inconsequência, acaba criando culpa. O que é culpa? Às vezes a pessoa não quer que aquilo aconteça, mas ela tem culpa, porque ela foi imprudente. E é disto que se trata. Os cientistas atuais, muitos deles, estão sendo imprudentes, e imperitos também no que fazem, e negligentes. Veja só o que nós estamos passando hoje, no experimento, que as pessoas estão sendo empurradas, e me diga se isso não é uma imprudência total de toda a humanidade, que está aceitando isso. Não é imprudência, é uma negligência, é uma imperícia, porque nós estamos vendo que também não está trazendo o efeito que se diz que traria. Então, futuros robôs feitos de materiais orgânicos podem ser ecológicos, porque podem ser projetados para se decompor, em vez de persistir. Eles podem ajudar a resolver problemas de saúde em os humanos, animais e meio ambiente. Eles podem contribuir para a medicina regenerativa, ou terapia de doenças e tal. Podem, podem, podem. Sim, podem um monte de coisa. É mais ou menos como a promessa da serpente. Coma desse conhecimento do bem e do mal. e você vai viver eternamente e será como um deus. Então, pode curar, melhorar a saúde dos humanos e dos animais, curar doenças, ser uma medicina regenerativa, pode trazer o longevismo, ou seja, você vai viver muito mais, ou até, quem sabe, o imortalismo. É a mesma velha promessa. E é por isso que eu tenho insistido frequentemente, porque eu estou vendo para onde as coisas estão se encaminhando. por isso eu tenho frequentemente insistido. Cuidado com o 322, nós falamos sobre isso na comunidade fechada, que não dá para abrir totalmente. Mas, resumidamente, eu digo, mantenham-se humanos. Esse artigo estará na descrição desse vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. para abrir até o próximo vídeo. Obrigado.